Shalom Tocachos O medo é ser chato, fui aleou Tocou na praça e lhes fui aleou Tocou na praça e lhes fui aleou Tocinho a quadrinho é minha cabeça Eu não tô feliz Mua waina saburiato sabi nangu Onggoiwe loipana gogoywe Onggoiwe loipana gogoywe Aisangwe chihwari no gosundara Aisangwe chihwari no gosundara Aisangwe chihwari no gosundara E adeus Tumana pra deles E adeus Tumana pra deles E adeus O que o abadrinho é minha campeira 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau